Olha só, gente, vamos trabalhar com essas duas garrafinhas, eu já tenho um projeto no canal. Com essa serra aqui, gente, eu vou tirar bem aqui, tá? Não vou tirar aqui, eu vou tirar aqui assim, ó. Vou deixar essa partezinha aqui. Tirei aí, gente, agora eu tô só acertando aqui, ó, com o estilete, pra tirar a rebarbazinha que ficou, deixar lisinho, tá? Vai tá passando uma lixa também. Ó, tá assim, nossas duas garrafas. Olha só, gente, eu já cortei, ficou assim, ó. Aí, aqui nós vamos pegar a cola branca com o pincel ou com o dedo, tá? Você que sabe aí. Eu gosto de passar com o dedo mesmo. Você vai espalhar essa cola. Essa cola é uma cola muito boa, é a Cascoreis, né? É sempre bom trabalhar com a cola boa, mas você pode estar usando aquelas colas de papel mesmo da criançada aí. Esse aqui é o barbante de algodão, ó. Essa cor aqui eu comprei, vocês vão ver muitos projetos aqui feitos com ele, porque rende muito, tá, gente? Quando a gente compra, ele rende bastante. A gente vai vir aqui, essa parte vocês não podem puxar muito não, é só... Girando e põe certinho no canto. Se apertar muito, ela vai subir. Então, não coloca força, é só o giro, como eu tô mostrando pra vocês, ó. Eu deixei essa boquinha porque é melhor pra vocês, mas eu gosto mais de tirar ela total daqui, ó. Dessa parte aqui onde eu tô. Mas, pra iniciante, é melhor ter um canto onde você se apoiar quando começar a colagem, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou empurrando pra juntar. Vou fazer toda a garrafa, essa parte aqui. E olha só, gente, eu já tô bem aqui assim, nessa parte. Essa partezinha, ela dá mais um pouquinho de trabalho, mas com jeito você vai conseguindo colocar. Vai passando sempre um pouquinho de cola, não passa na garrafa toda, porque vai secar, tá, gente? Tem que ser assim, centímetro por centímetro. E você vai enrolar essa garrafa todinha até chegar no final. Vai empurrando, ó, quando ficar afastada, assim, você vai juntando, né, o barbante. Até a gente finalizar aqui a nossa garrafinha todinha. Lembrando que vocês podem tá fazendo também com o barbante de sisal, que eu já tenho até aqui no canal. Com essa daqui também, com esse modelo de garrafa. Ó, e vai fazendo. E eu vou fazer nas duas, tá? Olha só, gente, já terminei, ó, as duas, mas não vou mostrar agora, ó. Agora, eu vou pegar esse pedaço de arame, mas vocês podem tá pegando aí, gente, aquele pedacinho do balde que eu sempre mostro aqui pra vocês, que eu aproveito, né? Porque o arame, ele é fininho, mas é o que eu tenho agora, nesse momento aqui, é esse arame. Então, eu vou aqui, ó, encapar ele. Vamos dar várias voltas, senão vai ficar aquele nó, né? E vamos pegar essa pontinha aqui, segurar aqui, ó. E vamos enrolar aqui o nosso barbante nesse aramezinho todinho, até ficar todo encapadinho aqui. Eu achei fino depois, mas é assim mesmo, gente. Gente, eu tô dando uma moldada aqui, ó, assim. É pra gente colar aqui, assim, ó. Ficou um pouquinho feio aqui esse meu nó, sempre é assim, gente. A gente faz fora do vídeo, fica bem legal. Aí, vai fazendo um vídeo, fica aquela coisa. Ó, coloca assim, ó, da altura que você vai querer. Segura aqui pra ela secar, né, gente? Endurecer. Aqui, eu não vou colocar acabamento, mas já aqui, eu vou vir aqui com um barbante. Vou dar umas voltinhas aqui, ó. Vou prender aqui e vou vir aqui sem cola, só colando ali, ó. Deixa aqui da altura. Toda vida que chegar aqui, eu boto um belisquinho de cola pra fixar o meu barbante. Ó, e dou umas voltinhas até cobrir essa parte aí. Vou juntando aqui, ó. Até chegar ali embaixo. Terminei, gente, lá, tá? Aí, aqui na minha mão, eu fiz oito voltas, tá? Com o barbante. E agora, eu vou dar um nó aqui pra prender tudinho. Dá dois nós pra ficar mais seguro. Vamos cortar aqui, ó. Todas as pontinhas pra ficarem assim, ó. Igual uma vassourinha, gente, daquelas de palha. Aí, aqui, ó, vou amarrar. E assim. Bem acolchado. E vou cortar com a tesoura aqui pra ficar igual. Agora, você vai vir aqui, ó, com a cola quente. A gente quer vir ter colado um do lado e outro do outro. Minha cola já tá fria, gente. Chega demais, dá certo. Ó. Colar bem aqui, assim, ó. Não é aquele excessinho de cola ali. Ficou legal, não. Aperta. Olha só, gente, como fica fofinho, tá? E eu fiz as duas, gente, olha. Só quero me ter feito pra ficar assim, gente, olha. Aí, eu colei o negócio do lado ao contrário. Aí, fica assim. Tá vendo? Os nossos vazinhos aí. É só colocar flores, né? Eu vou lá pra outra mesa e colocar flores pra vocês verem aí. E olha só, gente, aí, como ficou com as flores. Eu paguei, gente, por essas flores aí, R$13,00 por cada bouquet. Lá na Casas Freitas, tá? Aqui em Fortaleza. Então, se você gostou, deixa o like, comenta. Garrafa aí é pro lixo. A gente criou aí o nosso vazinho. As flores são carinhas, então a gente faz o vaso, faz a decoração reciclando garrafas, né, gente? Elas têm um formato legal. A tampa é uma flor que eu guardo pra fazer pegadores, né, de organizadores ou outra coisa aí. Então, é isso aí. Se gostou, deixa o like e comenta. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Venha ser aqui um seguidor do canal. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Não esqueça. Porque é muito importante pra você receber aí a mensagem dos vídeos. Aqui é tudo muito simples, né? De repente, com muito amor e é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Ah, sim, gente. A garrafa ainda tem umas manchinhas molhadas porque a cola não secou ainda. Eu acabei de fazer, né? E fui logo terminando o vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.